Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Ai, pessoal, eu vou puxar bem o meu vídeo, né, gente, como é que pode? Então, meninas, eu vou começar essa história bem cabeluda, bem... bem, bem... pra vocês. Por que eu vou contar essa história pra vocês? Porque eu vi que vocês gostaram do vídeo de escrever do programa, que tá tendo bastante visualizações, e eu gosto disso, gente. Eu gosto de ir no foco das pessoas. Então, gente, eu vim contar um pouquinho dessa história pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E antes de eu começar a falar sobre esse aqui, já mete o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, que eu tô em tempo real falando várias merdas lá, fazendo vários vídeos dançando, e eu sei que vocês gostam. Gente, é hora que eu falo muito rápido, né? Ninguém entende o que eu tô falando. Enfim, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês meu Instagram. Já foi lá me seguir? Hum, vou esperar um pouquinho. Mais um pouquinho. Voltou? Então vamos começar a história. Então, gente, eu passo cada perrengue, eu passo cada perrengue desde quando eu comecei a dar. Tudo começou um belo dia de sol. Minha, para. Vai com isso, né, Marisa? Para, para. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Tudo começou num dia que o meu marido atual, que era meu amante, não, eu era amante dele, não? Ai, tanto faz, foda-se essa parte. Enfim, ele me ligou e falou que a gente ia sair, tal, tal, tal. Ele marcou, não sei se ele foi me buscar na boate nesse dia, ou ele foi me buscar na casa dele. Nem lembro mais. Continua na história. Gente, eu tirei o óculos, por quê? O óculos estava me deixando mais feio do que eu já estou. Então, é melhor mostrar logo essa cara aqui, porque eu não queria me maquiar, eu estou com preguiça de me maquiar, e eu não sou obrigada a me maquiar para vocês. Estou brincando. É que eu estou preguiça, gente. Enfim, tudo começou nesse dia que ele me ligou para a gente sair, tal. E nisso, a gente já inventava lugar de parar, fazer o lepo-lepo. Isso, a gente inventava vários lugares. Era morro, era praia durante a noite, era um monte de coisa, porque quando a gente é amante, a gente tem o fogo, aquele fogo eterno, que não para, que quer dar em qualquer lugar, que quer comer em qualquer lugar, que quer estar fogo, que quer estar tudo doido. Mas, enfim, isso não é. E se a gente catou em um lugar, em uma rua, lá deserta, lá no Espírito Santo, que tem a nata, essas coisas lá, e a gente parou. Aí tá, começamos no beijinho, nos amassinho, nos conversa e tal, e pá. Quando a gente estava lá, começamos a me leva-pulepo, e tal, tal, tal. Policial bate. Não, melhor, ver aquela luz no fim do túnel. Aquela luz no fim do túnel. E a gente já meio que sabia, né? Falei, pronto, fodeu. Lascou. E aí o policial, toc, 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 batendo na porta. Aí o meu marido foi, abaixou o vidro e falou, aí ele falou assim, policial, tem como vocês saírem? Aí o meu marido falou, na época, meu marido falou assim, teria como a gente botar a roupa? Né? A gente tava tudo pelado. A gente tava participando daquele programa lá. Mas enfim. E ele falou, lógico, né? Tá, a gente colocando a roupa lá, e eu falei assim, ó, a gente desberbilhotada, querendo me ver pelada. Safadinhos vocês. Enfim, e nisso, a gente saiu do carro e tal. Aí ele pediu identidade, aí falou que teria que levar de preso, e eu bababá, porque tava fazendo lugar ao público. Vocês nunca tiveram um momento de tensão no mesmo lugar? Sim, sabe? Num lugar. E que isso? Para, vocês são mais errados que a gente. Mas enfim. Continuando. Tá, nesse dia, ele falando aí, se eu pedi identidade e tal, ele começou a colocar lá, e eu tinha essa mania de falar, e a pessoa perguntava pra mim, e eu tinha que falar, meu nome, gente, eu tô todo enrolada. Eu tinha essa mania de falar que meu nome era Bruna. Gente, depois que você fala pra todo mundo que seu nome é um tal, aí você fica com aquele tal na cabeça. Mas enfim. Aí meu marido foi, começou a explicar. Ah, tem como deixar passar essa, porque tipo, ela é minha amante, o nome dela é Bruna, porque ela trabalha em boate, e que a gente morava juntos, e que se a mulher descobrisse, ia matar os dois, e... a gente não queria morrer, pra falar a verdade. Eu muito menos, porque eu era muito nova, eu tava muito... Tinha muito que dar ainda, gente. Não, tinha que me levar pra... Não, nada disso. Enfim, o policial deixou passar. Falando o quê? Ó, vou fazer o seguinte. Mentira, gente. Tem uma parte que era muito engraçada, deixa eu contar essa parte. Depois que a gente, que meu marido falou isso, um olhou pra cara do outro e fez assim, nossa, eu achei que você era safado. E o outro, nossa, eu que achei que você era safado. a gente ficar agachostando na nossa cara. Infelizmente. Depois disso, depois que o policial falou, 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 aí, sabe o que a gente fez, né? Fingimos o quê? Fingimos. Escutamos aqui, nesse ouvidinho, e foi para sair aqui, ó, porque a gente não ouviu nada, pra falar a verdade. O que a gente fez fazer, depois que a gente foi embora, caçar outro lugar. Por quê? Porque a gente não segue regras, eu queria dar, eu queria dar. Tava nem ligando pra eles. Então, isso é isso que aconteceu, no final. Vamos, fomos para outro lugar, e terminamos, e foi perto do mesmo lugar, gente. A gente é muito retardado. A gente foi bem perto do mesmo lugar, que a gente foi e pegou pelo policial, e a gente foi, né? Pronto, e você pega de novo. Mas, enfim, gente, observação da história. Eu dou onde eu quiser, ninguém me manda. Gente, que louca. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu resumo pra cacete, porque esse vídeo seria muito longo. Mas, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, que não for inscrito, que eu quero bater uma meta de mil inscritos no canal. Por favor, vamos ajudar? Ok? Um beijo, e até o próximo vídeo, gente.